Olha só, pessoal, que coisa linda que tá essa rosa do deserto. Há bem pouco tempo, pessoal, quando ela chegou aqui em casa, era apenas duas brotações e olha só como é que ela tá linda hoje. Olha, o caldex já cresceu bastante. Recente eu coloquei ela nesse vaso aqui fundo, ó. E olha só, há bem pouco tempo, como eu falei com vocês, eram só dois galhos. Agora são, ó, um, aqui atrás, ó, dois, três, quatro, cinco, seis. Sabe como eu consegui isso, pessoal? Muito simples, podando. Então, assim, não precisa ter dó da rosa do deserto no sentido de poda, porque se você quer uma planta com a copa bem bonita, com a copa bem cheia, o segredo, pessoal, é simplesmente a poda. Não precisa você podar muito, basta você tirar só uma pontinha. A planta já entende, né, e ela é estimulada a fazer isso aqui, ó. Olha só que coisa linda que tá essa planta. Então, assim, era apenas dois galhos, agora são seis. Imagina a floração. Se já era bonito a floração em dois galhos, agora imagina a floração em seis galhos. Então, pessoal, é muito simples. Ó, sempre que as minhas plantas chegam aqui em casa, eu podo, né, é, nessa intenção, se der pra tirar material e já fazer algum enxerto, muito bom, eu faço, e se não der, a minha intenção maior é fazer com que ela estimule, ó, a soltar bastante galhos. Tá vendo que lindeza? Olha só. Ó, essa aqui, ó, quando chegou aqui pra mim, era somente um galho, só um. E eu, ó, já pudei aqui, já pudei aqui, já pudei aqui, e agora, ó, ela tá com três galhos, tá vendo? Só que ela tá passada de receber uma poda. Olha só, assim que eu podar ela, aqui, ó, ela já tá, ó, soltando, tá vendo? Galhinhos. Então, vamos lá, ela tá com quatro, né? Que aqui ela ramificou. Então, ela tem dois, quatro galhinhos. Quando eu fizer a poda, esses quatro galhinhos, no mínimo, eles podem virar aí, é, sete ou até mesmo oito galhinhos, por quê? Às vezes acontece de eu podar aqui, ó, e só brotar um mesmo, mas no outro já já brota dois, às vezes até três. Então, assim, vai, é, sempre vai acontecer, né, a questão de aumentar. Raramente você vai podar, tipo assim, eu vou podar três galhos e vai brotar só três de novo. Não, sempre vai brotar mais. Tá vendo? Olha aqui, outro exemplo. Recente, eu até postei o vídeo aqui pra vocês, que eu fiz uma matriz pra mim, é, da bridal buquê. Então, a minha bridal, quando chegou, sempre foi só dois galhos, tá vendo, ó? Um pra lá e outro pra cá, sempre, toda vida. Agora, recente, eu pudei ela aqui, olha, agora só aqui vão ser três, tá vendo? Duas aqui, já bem adiantada e uma outra aqui menorzinha. Então, aqui, ó, três. Aí, em tudo que eu pudei ela aqui, ó, eu estimulei ela, né, a brotar, ela aqui, ó, ramificou. Ou seja, tá vendo aqui do lado? Isso aqui é uma ramificação nova. Ela cresceu aqui, ó, soltou, né, o cachinho, tá desenvolvendo, e ela ramificou pra cá. Então, assim, eram dois, agora vão ser cinco. Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, mais um aqui, cinco. É muito importante podar, pessoal. Aqui, do mesmo jeito, tá vendo, ó? Olha aqui como tá bonita, bem carregadinha, ó. Essa aqui é a minha mística, olha. Também, né, pudei. Olha essa outra. Essa aqui também, ó, tá formando uma copa bem bonita. Aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, tá vendo? Também tá precisando podar. Olha só. E assim por diante, pessoal, ó. Aqui tem algumas que chegaram agora bem recente. Tem, ainda não tem nem dois meses que estão aqui em casa. Do lote que eu comprei, né, que foram dez plantas, aí ganhei mais uma de brinda, ou seja, onze plantas. As menores eram essas duas. Essa aqui, que é a Infinity, e essa daqui, que é a Patuma. Tá vendo? A Patuma, eu fiquei até com receio, até falei com o rapaz lá onde eu comprei, porque assim, a Patuma foi uma das, né, que fez com que eu fizesse a compra. E ela veio muito pequena. Fiquei com receio. Ele falou assim, não, não se preocupa, não, é que ela vai crescer. Aí, eu já tinha feito, né, o que eu sempre faço, que é a poda. Como ela bem pequenininha, eu podei uma coisinha de nada, só pra dizer que podei. Olha só. Veio duas brotações, tá vendo, ó? Uma pra lá, e uma outra pra cá. Aqui onde eu podei, ó. Tá vendo? Chegar bem pertinho pra vocês verem. Era só isso aqui, ó, muito pouquinho, ó. Mas veio dois. Ah, não, três. Aqui outro, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é outro brotinho. Então, ó, é muito importante. Aqui, ó, a Infinity. Também, ó, veio um aqui, tem um pouquinho aqui querendo sair. Aqui mais um, aqui mais outro. Então, assim, é muito importante. Olha a minha Barbie. Eu não pudei esse lado, eu pudei só aqui, ó. Então, veio dois. Tá vendo? Aqui, ó, é a minha L14. Essa L14 eu também pudei. Olha, tá com um, dois aqui, três, quatro, cinco. Eram três, tá com cinco. Ou seja, teve um que soltou só um, e os outros dois soltou dois. Então, assim, de todo jeito, a gente sempre fica na vantagem. Ó, aqui também, ó, já tá vindo até floração. Aqui vamos começar, pessoal, o período chuvoso. Aí já começa, é, as florações, é, elas apodrecem, né? Vamos falar assim, mas a chuva, o benefício que a chuva traz é tão bom que eu nem me preocupo na questão de floração. Porque, assim, as plantas ficam tão bonitas que a questão da, ah, porque tem gente que fala assim, quando tá chovendo não tem flores, não sei o que e tal. Sim, tudo bem, realmente, né? As flores estragam, realmente, isso aí é verdade. Mas o benefício, gente, é uma coisa, assim, maravilhosa. Essa aqui, ó, é a, é a sualo. Olha, também pudei ela. Tá aqui, ó, a marquinha, tá vendo, ó? Pudei, passei cola, pudei aqui, pudei, ó, aqui e aqui também, ó. Tá vendo? Então, assim, ó, daqui veio dois, daqui veio um e daqui veio mais dois. Então, eram três, agora são cinco. Ó, pessoal, é muito simples. Ó, aqui é NR12, também tá vindo floração. Aqui eu pudei, ó, tá vindo duas brotações, uma mais adiantada e a outra menos, mas tá vindo. E tá vindo uma outra aqui, ó, bem aqui tem uma saliência. Então, é isso, pessoal, é assim, né? É, se você quer ter uma planta, uma rosa do deserto com uma, é uma copa bonita, uma copa bem formada, o conselho que eu dou pra você é simples, é poda. Olha a outra aqui, ó. Essa aqui é a minha maísa, maísa perfumada. Ela era só um galho só, comprido, só um galho. Eu fui pudei, coloquei o galho pra enraizar, já enraizou. E olha só, agora, ó, um bem desenvolvido. Aí tem esse outro e mais outro aqui atrás, ó. Então, agora, era um só, né? Agora são três. Olha como já mudou a planta, tá vendo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.